Após o Bitcoin cair para casa dos 47 mil dólares, botando muito medo e pavor no mercado, a gente teve uma recuperação para casa dos 55 mil e 800. Então o mercado que estava em pavor voltou aqui agora para uma estação de ganância. Como a gente pode ver que agora o Bitcoin, apesar de estar aqui tendo uma dificuldade de romper essa região, que eu vou mostrar para você aqui por que essa região aqui é importante, a gente vê que o mercado está em ganância. O Ethereum, nesse momento aqui, rompeu a máxima histórica na região dos 2.700 dólares, enquanto a dominância aqui do Bitcoin caindo muito forte, levando as OTC a ter um boom muito forte, uma euforia muito grande de mercado, e aí que está o perigo, pessoal. Isso que eu vou mostrar aqui para vocês nesse vídeo, acho que é um dos vídeos mais importantes que eu fiz aqui no canal, é um alerta para todo mundo que está nesse mercado, principalmente que está botando dinheiro aqui agora. Esse é o momento de você tirar a parte dos lucros, que eu estou falando para todo mundo fazer isso ao longo do tempo. Eu vou mostrar para você aqui esse cenário mais bearish, que é essas ondas aqui de Elliot, que eu não falo muito no meu canal, não sou especialista nisso aqui, mas eu vou mostrar para você aqui algo muito importante que eu estou vendo aqui nos gráficos, que a gente vai acompanhar junto aqui no vídeo. Então, vamos lá! Bom, pessoal, conforme eu mostrei para vocês aqui nos últimos vídeos, a região mais importante do Bitcoin romper aqui agora, depois de uma queda, é essa região de retração aqui do Fibonacci. Vou bater de novo nessa tecla aqui, eu sei que está chato, estou repetindo isso aqui em todos os vídeos, mas eu quero deixar isso aqui na cabeça de vocês. Para mim, o Bitcoin tem que romper essa região aqui dos 58 mil dólares, para a gente poder ver, ter uma esperança que o Bitcoin vai buscar aqui uma nova máxima histórica. Porque se não, pessoal, se a gente não fizer isso aqui, a gente pode ter essa formação aqui, essas ondas aqui agora. Então, pegou esse fundo aqui, buscar essa região do 0,618, e a gente começar a cair mais forte, fazer um fundo mais embaixo. Esse é o ponto aqui que eu venho batendo de novo, sempre essa tecla aqui, que é muito importante. Eu vejo todo mundo com muita euforia no mercado, pessoal, essa é a questão toda que eu fico preocupado. E quando está todo mundo com euforia, ganhando dinheiro, esse é o momento que você tem que ficar com medo aqui, porque a gente pode ver uma reversão no mercado, e esse é o ponto aqui do vídeo de hoje. Pessoal, só para mostrar para vocês aqui agora, a gente rompeu, só confirmando aqui para vocês, a gente rompeu esse canal, esse canal aqui do Bitcoin. Então, eu vou limpar também esse gráfico aqui, para a gente poder ter uma visão um pouco melhor. A gente rompeu esse canal para baixo, e tem um outro canal também que a gente pode acompanhar, que vem lá desde dezembro, que seria esse fundinho aqui, ligando essas linhas. Então, a gente tem todo esse canal aqui agora, que o Bitcoin, ele rompeu, se eu ligasse com o fundo desse triângulo que ele fez por último, então ele rompeu esse canalzinho aqui agora, essa linha de tendência, para baixo, pessoal. E aqui agora, nessa região, que ele está com uma dificuldade aqui de conseguir reentrar aqui agora para isso aqui. Então, ele poderia estar fazendo aqui agora um pullback nessa região, para cair ainda mais. Esse é um ponto importante que a gente tem que ficar atento, não pode desconsiderar esse cenário aqui agora. É isso que eu estou ficando de olho, e está me deixando um pouquinho preocupado, ainda mais com a euforia no mercado. Eu vou comentar para vocês daqui a pouquinho, essas ondas aqui, pessoal, as ondas de Elliot, que eu vou entrar aqui nesse vídeo, vou explicar para vocês por que eu estou preocupado com isso aqui, e o que você tem que fazer para ficar atento e não ser pego de surpresa. Esse aqui é um vídeo de alerta, é um dos vídeos mais importantes aqui que eu fiz nos últimos tempos, que eu acho que você tem que ficar na cabeça e pensar nesse vídeo no final de semana. Quando você estiver operando aqui no mercado, estiver fazendo qualquer operação com criptomoedas, pense nesse vídeo aqui com calma. Tente desenhar aqui esses gráficos do seu Trading View, para você ver se faz sentido, se você concorda, e também, se você tiver aí outros especialistas, outros canais, outras pessoas que você acompanha, peça para eles olharem isso aqui com cautela, porque isso aqui eu acredito que é muito importante. Eu sei que tem outras pessoas que têm muito conhecimento, principalmente no Brasil, no grupo Telegram que o pessoal participa, o pessoal sempre comenta do falso botelho, leve esse vídeo aqui para o falso botelho, para ver se ele faz sentido essas ondas aqui, eu quero mostrar para vocês daqui a pouquinho. Antes disso, pessoal, vamos entrar aqui no Ethereum, porque o Ethereum rompeu essa máxima histórica, tá bom? Então aqui agora rompeu essa máxima histórica, e a gente vê a dominância do Bitcoin caindo muito forte, que eu vou entrar aqui um pouquinho em detalhe. Então, pessoal, só para quem quiser saber, só para adiantar aqui um ponto importante, uma região que é importante de você, talvez aqui fazer uma saída do Ethereum, uma possível saída, quem quiser aqui, puxando essa extensão de FIBO aqui, desse fundo até esse topo, pegando essa atração, esse é o nível que eu olharia aqui agora, a região dos 7,8,6, a região dos 2.760 dólares, pode ser uma região que o Ethereum pode buscar, se bem que agora aqui ele está fazendo esse candle aqui no gráfico diário, que não é um candle muito bom, enfim, pode ser que ele tenha buscado já aqui uma máxima, mas ele tem esse canal também aqui agora, que ele poderia buscar também, junto, a região lá aqui dos 2.900 dólares, que é esse canal aqui que ele reentrou. Então, o Ethereum está dentro desse canalzinho aqui maior, que ele rompeu para cima aqui agora, a gente pode tentar até ajeitar esse canal aqui um pouquinho, talvez, assim como a gente fez com o Bitcoin, tentar ajustar esse canal aqui agora para cá, ver se faz sentido ou não, me parece que sim. Então, está buscando esse topo desse canalzinho aqui então, desse canal total aqui agora, onde ele está com dificuldade de romper, mas ele pode buscar aqui a região lá dos 2.900 dólares, se romper esse canalzinho aqui, ou esse outro canal para cima. Então, fiquem atentos com o Ethereum aí. Com isso, pessoal, a gente está vendo aqui a dominância do Bitcoin caindo muito forte, muito dinheiro entrando para o Ethereum e também para as altcoins. Aqui no CoinGecko aqui, pessoal, nas últimas 24 horas, a gente vê aqui as altcoins explodindo aqui, Polygon com mais de quase 24% aqui, Dogecoin com 14%, muita altcoin subindo muito forte nas últimas 24 horas. Isso me preocupa, o mercado não tem uma euforia, porque a gente está em uma região importante aqui também da dominância. Conforme eu bati aqui no último vídeo, eu falei para vocês sobre a dominância do Bitcoin, a gente está buscando essa região de 50% aqui agora, que todas as linhas de tendência levam para cá. E se a gente romper aqui para baixo, pessoal, a gente poderia entrar no superciclo de altcoins, que a gente não entra desde lá de 2017. Então, em 2017, quando o Bitcoin atingiu a máxima histórica lá, a gente teve uma queda da dominância do Bitcoin, baixou de 50% aqui e as altcoins entraram em muita euforia, mesmo a gente entrando no bear market. A gente começou a entrar no bear market e as altcoins começaram a explodir, continuar explodindo por um tempo ainda, e depois o Bitcoin foi caindo, caindo, e as altcoins perderam praticamente 90% ou mais de valor. Então, isso é importante para vocês ficarem atentos aqui agora. Vamos ver, obviamente, eu não acredito que o bull market acabou, mas vou mostrar para vocês aqui agora que a gente poderia entrar em uma fase de correção. Essa é a questão aqui importante. Porém, entrar não, a gente poderia ter uma correção mais forte. Essa é a questão. Porque a gente teve uma correção, agora a gente poderia ter uma correção ainda mais forte. Por quê, pessoal? Vamos entrar aqui nesse gráfico. Eu quero mostrar para vocês aqui agora. Antes de entrar aqui no gráfico, pessoal, não se esqueçam de apoiar aqui o canal. Está super simples. deixe seu like, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, se inscreva no canal e ative todas as notificações para você não perder nenhum vídeo. Esse aqui é um vídeo muito importante para todo mundo que está em Bitcoin e em criptomoedas, porque pode salvar vidas. Isso aqui que é importante. E, de novo, se você tem outras pessoas, outros analistas que têm conhecimento nesse mercado, que você quer pedir para eles para fazer uma análise, eu aconselho a fazer essa análise aqui, porque isso aqui pode realmente salvar muitas vidas mesmo. Eu estou acompanhando isso aqui agora. Veio para mim aqui algumas vozes olhar a onda de Elliot. Algumas pessoas pediram para mim olhar as ondas de Elliot aqui também. Então, eu estou olhando aqui agora. Isso está me preocupando, porque eu já falei aqui antigamente no canal sobre isso, eu entrei por cima, mas estou olhando mais um detalhe aqui agora e isso está realmente me preocupando. Então, vamos entrar aqui no gráfico de novo, pessoal. Por que isso está me preocupando? Vou mostrar para vocês aqui agora. A gente fez aqui essas cinco ondas que eu desenhei aqui agora. Por que eu desenho as ondas assim, pessoal? Algumas pessoas acham que isso aqui também pode ser uma onda 5. Primeiro, eu não sou especialista em ondas Elliot, eu não sou especialista nisso aqui. Eu tento enxergar aqui as ondas a medida do possível, tento acompanhar uma onda 3 para poder entrar em uma operação, mas geralmente eu enxergo muito essas ondas aqui nos gráficos, estou tentando aprimorar mais o meu conhecimento nisso. Então, só um aviso para vocês também, é importante vocês fazerem a própria análise de vocês e se possível, conforme falei, buscar alguns especialistas para pedir essa análise aqui. Eu gostaria de ver outras pessoas fazendo isso aqui também, porque eu acho que é muito importante para todo mundo que está em criptomoedas, está bom? Então, eu desenhei essas cinco ondas aqui, pessoal. Então, tem a onda 1 aqui, a onda 2, 3, 4 e 5. Aqui, por exemplo, pô, André, mas como é que a onda 5 aqui rompeu aqui em cima dessa região, enfim. Pessoal, eu estou olhando aqui o Bitcoin, mas também como o líder do mercado de criptomoedas. Se a gente puxar aqui também esse gráfico aqui, o índice, que é o índice do mercado de criptomoedas, que pega 100 criptomoedas, aqui fica muito claro que a gente tem uma onda 5. Então, esse aqui é o gráfico que eu estou usando, o Crypto Index, que pega 100, a 100 maior das criptomoedas. E aqui a gente pode ver, aqui no mercado de criptomoedas tem 5 ondas, entendeu? Isso que eu estou olhando aqui agora. E parece que a gente está começando a entrar aqui agora numa primeira, assim, digamos, fase de correção. Essa que é a questão aqui agora, tá bom? Então, vamos voltar aqui para o gráfico e mostrar para vocês aqui qual que é o meu racional. Primeiro, pessoal, eu vou deixar para vocês aqui também, nesse vídeo, vou deixar, explicar para vocês aqui, vou deixar esses links desses artigos aqui que explicam sobre as ondas de Elliot. Então, aqui tem um artigo explicando ondas de Elliot aqui para quem for operar Forex aqui também. Então, explicando aqui como funcionam essas ondas. Tem esse artigo também que mostra aqui as ondas de Elliot aplicadas aqui, até inclusive com o Bitcoin. Aplicou aqui as ondas 1, 2, 3, 4, 5 que o Bitcoin fez. Aqui eu acho que, enfim, ok, um pouco forçado aqui, mas a gente fez depois aqui as ondas corretivas, a onda A, B e C aqui. Então, aqui mostra aqui um exemplo desse artigo. Vou deixar alguns links aqui embaixo na descrição desse vídeo. Então, vai na descrição também para poder acessar esse material, tá bom? Então, voltando aqui para o gráfico, pessoal. O que eu vi aqui agora? Então, a gente fez 5 ondas, né? Uma onda aqui, 1, 2, 3, 4, 5, tá? De novo, eu desconsiderei essa parte aqui agora porque o mercado de criptomoedas, né? Como a gente viu no índice aqui. Então, isso aqui seria uma onda 5. O mais importante que é, pessoal, a onda 3 não ser a menor, tá? Então, ela não precisa ser a maior, mas não precisa ser a menor pelo que eu vi aqui nos meus estudos aqui, tá bom? Então, pessoal, o que a gente poderia esperar aqui agora, depois dessas ondas 5? A gente poderia ter uma onda de correção, tá? Que seria essa onda aqui, ó. Uma onda A, B e C, tá? Na minha visão aqui, se isso aqui, esse cenário tomar forma, a gente já fez uma onda A, né? A gente foi buscar a região dos 47, tá? E agora, a gente vai buscar aqui fazer a onda B, né? Que vai subir até algum ponto, tá? Que esse ponto importante, que eu acho que, se isso aqui, esse cenário confirmar, se a gente subir a região até de 58, por exemplo, 58 mil dólares, e depois o preço cair, a gente pode confirmar esse cenário aqui também, tá? Começar a cair forte, depois de buscar aqui a região dos, lá dos 56 a 58, a gente pode começar a confirmar esse cenário, tá bom? E daí a onda C, pessoal, a questão toda é essa. A onda C, a gente gostaria de buscar aqui um fundo mais embaixo da região da onda A, obviamente, tá? E configurar, inclusive, pessoal, tá? Um cenário aqui de ombro, cabeça e ombro, tá? Como a gente vê aqui, ombro, cabeça e ombro, ele se forma a partir dessas ondas de hélite. Então, aqui a onda 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. A gente poderia formar aqui essas ondas de hélite aqui agora, tá bom? Então, desculpa, esse ombro, cabeça e ombro, tá? Esse aqui é um cenário que a gente faz de olho, certo? E se isso aqui tomar forma, pessoal, além de buscar essa onda C aqui, né, a gente pode até fazer aqui, pode virar um cenário pior ainda, a gente pode buscar esse algo aqui desse ombro, cabeça e ombro, tá? Vai depender, obviamente, da onde, se ele vai romper ou não, enfim. A gente poderia buscar aqui a região, ó, dos 32 mil dólares, mais ou menos, tá? Vai depender onde vai romper também de novo, tá? Então, é uma região que algumas analistas, inclusive, estão falando sobre isso, tá? Então, é importante ficar atento nisso aqui, tá bom? Então, pessoal, como funcionam essas ondas aqui agora pra gente ficar atento, tá? Isso que eu queria mostrar pra vocês um pouquinho. Então, pra validar esse modelo aqui, o que eu fiz, né? Eu desenhei aqui, nessas ondas aqui, na onda 1, 2, 3, 4, 5, eu desenhei sub-ondas, né, as ondas menores. Então, aqui tem as ondas impulsivas menores, ó. Então, tem as ondas 1, 2, 3, 4, 5, né, embaixo aqui delas. E também tem as ondas corretivas aqui, que cada fase, a gente teve uma onda corretiva também, tá? Então, só limpar pra vocês aqui o gráfico, ó. O gráfico principal, os principais aqui. A gente pode ver o seguinte, a gente teve aqui, ó, 5 ondas subida, né, e teve as ondas corretivas aqui também, ABC. 1, 2, 3, 4, 5, ABC. 1, 2, 3, 4, 5, né, e agora tá fazendo aqui um ABC, né, esse primeiro ABC, certo? Então, pessoal, obviamente a gente poderia aqui voltar a fazer 1, 2, 4, 5, tá? Mas como a gente já fez aqui, ó, a gente já fez aqui, no caso, né, essas 5 ondas maiores, na minha opinião, a gente poderia fazer uma correção aqui mais forte, uma onda maior, uma onda, a gente fez uma... Essa onda aqui, no caso, ó, seria a onda... Deixa eu mostrar pra vocês aqui agora. Essa onda aqui, ó, essa onda ABC que a gente fez aqui seria só uma pernada aqui da onda A, tá? Então, essa aqui é a questão que eu quero mostrar pra vocês, ó. Então, de novo aqui, ó, limpando um pouquinho o gráfico, né, essa onda aqui, essa ondinha ABC é uma só, é uma onda A só, né, e depois a gente pode fazer aqui o B e C, tá bom? Então, isso que eu tô olhando aqui agora, tá, pessoal? Então, nesse artigo que eu mostrei vocês aqui explicam essas ondas ABC, então, basicamente aqui, ó, só puxando vocês pra desenhar aqui, pra ficar um pouco mais claro, né, a gente teve aqui, então, essas... essas ondas aqui, ó, numeradas, inclusive, aqui, ó, a onda 5, né, aqui, por exemplo, a onda 5, a onda 3, 4, né, então, nessas ondas aqui, eu vou desenhar quem tem em cima, aqui de amarelo, ó, vamos puxar aqui, ó, tem que ter uma onda aqui, certo? Essa onda aqui, deixa eu mudar essa cor aqui pra ficar um pouquinho mais fácil, vamos puxar aqui um roxo, por exemplo, tá, então aqui tem uma onda aqui, pessoal, ó, uma, certo? Um, depois a gente fez aqui, né, o 2, né, e agora aqui, pessoal, fazendo aqui a onda 3, e depois a gente vai fazer aqui a onda 4, e agora, por último, né, a onda 5, tá? Então, esse aqui é como funciona, basicamente. E nessas ondas aqui, a gente tem sub-ondas, tá? Então, essa é a questão toda, por isso que é uma coisa um pouquinho difícil de ver e mostrar, enfim, tá, e realmente é um exercício mental aqui bem grande, tá? Mas pra mim, quando eu fui desenhar aqui agora no gráfico do Bitcoin, ficou bem claro pra mim essas ondas aqui, tá fazendo bastante sentido, tá? Então, eu conselho você desenhar aí no seu gráfico, tá? Isso que eu tô aqui olhando, então, esse cenário tá me achando preocupado, até porque também, pessoal, junto com isso aqui, a gente tem esse cenário aqui do ECOF, né, que é esse cenário aqui de distribuição, vou mostrar pra você aqui agora, que é esse aqui, tá? Que ainda tá aberto, né, a gente poderia ver aqui o Bitcoin fazer aqui mais uma pernada pra baixo, tá? Então, buscando aqui, né, essa região dos 42, pelo menos aqui, né, me parece que o Bitcoin poderia buscar essa região dos 42, 43 mil dólares, tá? Então, se isso aqui tomar forma. Como a gente vai saber se isso aqui vai tomar forma é se a gente, então, né, romper essa, se a gente fizer aqui essa retração de novo, né, e não chegar aqui na região do 618, tá? Então, a gente bater aqui na região do 618, enfim, que seria, inclusive, aqui essa linha aqui, essa linha vermelha, do BC aqui, tá? A gente não romper essa região, a gente poderia fazer aqui um fundo mais embaixo, tá? Então, esse é o alerta que eu quero deixar pra vocês. Tá, pessoal? Então, pessoal, basicamente, assim, que eu tenho pra vocês, é isso, fiquem atentos nessas ondas aqui, tá? Nas ondas de alerta. Obviamente, pessoal, de novo, tá? Isso aqui não tem nada, não tem nada aqui confirmado, tá bom? É só um, ele é só um exercício pra gente fazer aqui mesmo, tá? Eu queria avisar vocês aqui agora que eu tô sempre bullish com o Ethereum, com o Bitcoin, né? Mas, pessoal, a gente tem que ficar atento no mercado aqui, tirar um pouquinho o zoom pra ver pra onde o mercado pode ir. E pra mim, isso aqui é um cenário bem possível de tomar forma, tá? Ainda mais com todo o mercado com euforia aqui agora, porque quando a gente vai ter essa outra queda, a gente não sabe, né? Mas, se a gente pode saber, se o Bitcoin não romper um nível importante, a gente pode esperar que um fundo mais baixo. É isso que eu bato bastante aqui na tecla do meu canal. Tá? E eu aconselho vocês buscarem outros especialistas, mostrarem esse vídeo aqui, né? Mostrarem pra mais pessoas, compartilhem esse vídeo aqui com mais amigos que têm conhecimento em análise técnica, pra ver se aqui faz sentido, porque tá realmente me preocupando bastante, tá? Essa formação desse ombro cabeça e ombro, junto com esse padrão aqui, ABC, tá? Inclusive, pessoal, a onda ABC aqui, se a gente formar essa onda ABC, a onda C, ela geralmente tem o mesmo tamanho da onda A, tá? Então, a gente poderia puxar aqui, ó, uma onda, né? Mais ou menos com o mesmo tamanho, tá? Essa onda A ser uma outra onda aqui do mesmo tamanho, tá? Dependendo da onde romper, da onde a gente romper aqui essa, onde pegar a onda B, a gente poderia buscar aqui, ó, de acordo com esse rompimento, né? Vai depender de a C, você pode medir qual que vai ser o alvo, tá? Então, a gente poderia buscar aqui a região dos 41 mil dólares, mais ou menos, tá? Se a gente bater aqui nos 58 mil dólares, né? A região de 618, a gente pode buscar essa onda C que poderia levar lá preço pra região dos 41 mil dólares, tá bom? Então, pessoal, essa aqui é a minha visão mais bearish do mercado, tá? É o cenário mais bearish. Obviamente, né, pessoal, esse cenário aqui pra ser completamente desconsiderado, né? Caso a gente fazer isso aqui, ó, se a gente começar aqui agora, né? Pegar força, né? O Bitcoin romper essa região do 618, né? A gente fizer aqui, ó, de novo essa atração, né? A gente romper essa região do 618 com força, a gente pode até ter uma quedinha aqui agora, né? O Bitcoin pode dar uma acumuladinha aqui agora, fazer algumas ondinhas aqui a mais, né? Enfim, brincar um pouco, né? Romper aqui agora, romper essa região, daí se ele confirmar aqui acima, por exemplo, ó, pessoal, começar a subir, pegar embalo, né? A gente pode, daí sim, desconsiderar esse cenário de distribuição junto com essas ondas aqui, né? ABC de correção, tá bom? Mas, por enquanto, tá o jogo aberto aqui, não fiquem, assim, muito animados com o Bitcoin, né? Fiquem com esse cenário aqui na cabeça, que eu acho que é importante, tá, pessoal? Esse aqui é um vídeo bastante de alerta aqui, né? Que eu acho que todo mundo que tá em Bitcoin, em Keto Moedas, tem que ficar atento na minha opinião, tá, pessoal? Então, basicamente, isso que eu tenho pra vocês aqui no vídeo, tá? Eu vou deixar, lembrando que eu vou deixar também esses links aqui, tá, das ondas de Elet nesse vídeo, tá, os artigos, se encontrar coisas a mais aqui também, eu vou colocar abaixo na descrição desse vídeo aqui, pra vocês aprenderem um pouco mais dessas ondas de Elet. Eu não sou especialista nisso aqui, tá? Eu tento entender aqui, estou estudando cada vez mais sobre isso, inclusive com o cenário de Wipoff também, são coisas que eu tô aqui ainda desenvolvendo aqui nos meus estudos, né? Então, é bem complexo aqui, é difícil de encontrar, né? De poder identificar nos gráficos, enfim, tá? Mas aqui eu fui, com certeza, aqui um dos primeiros que falou desse cenário, eu enxerguei isso aqui, comecei a olhar o cenário de Wipoff, encontrei esse gráfico muito parecido que eu mostrei pra vocês nesse vídeo aqui, vou deixar o link aqui em cima, tá, pessoal? Então, esse aqui não é um vídeo pra deixar vocês bearish, mas pra deixar vocês atentos, tá? Esse é o objetivo do vídeo, né? Porque eu sei que muita gente fica eufórica com o preço, começar a botar dinheiro agora no mercado é algo bem perigoso e eu queria mostrar esses cenários aqui pra vocês, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado pela atenção, espero que isso aqui, né, traga mais clareza pra vocês aonde vocês estão no mercado, esse aqui é o meu objetivo do canal, tá? Eu não quero aqui ficar... Ontem fiz um vídeo falando da... falando sobre as altcoins, que podem entrar no super ciclo, isso pode acontecer, mas pode ser uma armadilha aí pra pegar o dinheiro de vocês, tá? Porque a gente pode entrar nessa onda corretiva, se o Bitcoin cair, com certeza vocês podem esperar aqui que as altcoins vão cair ainda mais, tá bom, galera? Então, esse foi o recado do vídeo de hoje, não se esqueça de deixar o seu like aí, se inscrever no canal, ativar todas as notificações e a gente se vê aí muito em breve, tá bom? Um abraço! Tchau, 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 tchau!